É isso. Ô Rita, hoje a questão mundial é que os alimentos vão ficar mais caros. Claro, não estou deixando exportar os grandes produtores de alimentos. Agora, você tem uma teoria, Rita, de respeito, que é mais assustadora. Que, na verdade, já estamos na terceira guerra mundial não declarada. É o que eu acho, Eduardo. A terceira guerra mundial já está em curso. Essa movimentação da Rússia, ela tem, de certa forma, alguns apoios geopolíticos. E nós estamos tendo uma nova globalização. E a nova globalização, se a gente olhar bem, ela é baseada na segurança. Então, a nova globalização, ela busca segurança alimentar, segurança de fronteira. Exatamente porque aquela globalização de abertura de fronteiras que nós vivemos, né? No início desse século, no final do século passado, ela deixou de existir. Então, nós estamos tendo um novo desenho, onde você tem, de um lado, a Rússia, a China. Aí, nós passamos também pela questão da moeda de comércio internacional. Há um movimento claro da China e da Rússia e de alguns outros países para enfraquecimento do dólar, enquanto moeda de comércio internacional, na tentativa de formar uma nova ordem mundial. Então, a terceira guerra mundial está em curso e, infelizmente, é claro, a população que não quer, não tem essa sede de poder geopolítico, é ela que sofre. Porque o índice de alimentos da FAO, ele já está em um nível recorde, um nível recorde histórico. Toda vez que isso acontece, isso causa convulsões sociais. Então, essa nova guerra, essa terceira guerra mundial, ela fica ainda mais fácil de ser implementada. Porque as pessoas perdem o poder aquisitivo, você tem inflação, uma inflação de alimento, uma inflação de energia, que nós vivemos isso, e pode voltar de novo, por causa dessa recusa da Rússia em renovar o tratado que vence agora, segunda-feira. Então, os grãos russos e ucranianos não circularão pelo Mar Negro com segurança, e isso afeta 25% do fluxo internacional de milho, de trigo e de cevada. Então, isso é uma coisa provocada. E aí vem inflação, perda de poder aquisitivo, convulsão social, alta de juros, e vira essa desordem econômica, para que haja uma nova ordem. Essa é, infelizmente, parece que é isso que está em curso. É uma provocação, está havendo uma provocação da desordem, para que haja uma nova ordem.